O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou. Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, Que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus? E eles obedecem? E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui está hoje para nós a graça de que a gente vai entendendo a nossa humanidade em Deus. Por isso Jesus vai nos ensinar a ter autoridade sobre todas as coisas deste mundo. O salmo de hoje fala que aqui no finalzinho do salmo vai dizer Pouco abaixo de Deus o fizeste coroando de glória e esplendou vós lhes deste o poder sobre todas as coisas e lhes pusestes sobre os seus pés ovelhas, bois, rebanhos todo gado todas as feras das matas passarinhos, peixes todo o ser que move nas águas tudo Deus colocou para que nós pudéssemos dominá-los ser Senhor de cada coisa neste mundo. Nós não nascemos para ser escravo nós nascemos para reinar sobre todas as coisas. Por isso nós aprendemos em Deus a viver esta graça. E a primeira leitura de hoje vai falar desta riqueza que nós diante de Deus temos nesse mundo nós perdemos muitas coisas tornamos até inferior aos anjos como fala a leitura da carta aos hebreus por causa de que? Porque antes nós éramos feito superior acima dos anjos como filhos de Deus os anjos são criaturas mas devido ao pecado o homem deixou com que a morte entrasse na sua vida os anjos não morrem os anjos são eternos então por isso o homem se torna inferior na dimensão nesta dimensão por causa que ele experimenta a morte e os anjos não até mesmo Cristo nessa dimensão se fez menor para depois ser glorificado e onde também nós experimentamos a morte e depois nós a vencemos em Cristo e nós tornamos superior novamente então é graça nós somos superior a tudo a toda a dimensão celestial por quê? porque na carta os corintios 1,6 também a carta de corintios 6 vai dizer que nós julgaremos os anjos estará também até essa graça por quê? porque Deus nos faz superior também eles são criaturas os anjos que foram que foram deixaram e se rebelaram contra Deus eles vão virar demônios e eles serão condenados para sempre não há reparação por isso nós temos a graça de nos tornar superior porque nós em Cristo nós somos redimidos nós voltamos a alegria de viver a glória de Deus e eternamente nos tornamos novamente eternos em Cristo Jesus por isso Jesus se torna esta graça para nós se faz menor mas depois se faz superior a todo a tudo a tudo que existe sobre a face da terra para nos dar também a glória de cada um os anjos porém condenados eles não se redimem mais viram demônios por isso eles vão nos tentar por isso o anjo decaído lucifé vai descer ser expulso do céu lá no apocalipse de São João 12 vai mostrar que ele é expulso do céu Gabriel Gabriel e seus anjos expulsa do céu porque eles rebelaram contra o criador e foi expulso para a terra e aqui ele vai atacar o homem nossa luta diária é contra o demônio nós não temos inimigos pessoas mas temos pessoas que se revestem do mal e que vão usar as armas de satanás para muitas vezes nos ferir nos machucar muitas vezes como este homem estava possuído por esse espírito maligno ele estava dominado deixou-se dominar inteiramente pelo mal e aí ele vai reconhecer quem é Cristo para mostrar que mesmo uma pessoa possuída pelo mal ela é capaz de reconhecer Cristo o demônio é capaz de reconhecer e quando o homem é liberto deste espírito maligno ele volta a viver a glória de Deus porque nenhum homem nenhuma mulher nenhum filho de Deus vai virar demônio nós não viramos demônio nós seramos filhos mesmo condenados se alguém for para o inferno ele nunca vai virar demônio ele não vai virar um espírito perseguidor do outro aqui neste mundo ele não vai ficar uma alma vagando aqui e procurando matar o outro não isso é só o demônio que faz quem quer destruir o homem é o demônio não existe alma vagando querendo perseguir você isso é coisas de filosofias religiosas de reencarnação e outras dominações que acreditam nisso mas não é coisa do cristão não é coisa dos filhos de Deus porque o homem não vira demônio nem vira perseguidor nem vai ficar na encruzilhada tentando te destruir fazendo feitiço magia qualquer coisa nesse sentido não existe isso a alma ou ela quando julgada ela vai para o céu porque ela encontrou a glória de Deus como está determinado que o homem morra uma só vez logo em seguida já vai ser para o céu o primeiro Coríntios 15 vai dizer que neste momento a pessoa já recebe um corpo espiritual glorioso segundo a Coríntios 5 vai dizer que a pessoa vai para uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas então nós já recebemos uma casa de Deus e aí os que são condenados vão para o inferno e lá vão ficar como nós vemos aquela parábola do Lázaro e do rico opulento e que ficava dizendo para Lázaro Lázaro manda alguém na minha casa avisar para meus irmãos para que eles não venham para este lugar e ele molha a minha língua que está seca e aí Abraão dizia para ele nós não podemos ir nem você pode vir mais para cá então ele vai ficar ali até a segunda vinda de Jesus e onde será dado o julgamento definitivo e lá ele vai ficar e nunca mais vai sair então é uma condenação para sempre nós precisamos ter a dimensão desta graça no nosso coração que nós somos redimidos em Deus por isso nós somos tentados a cada dia para que a gente desista das coisas de Deus ele vai vai colocar pessoas vão usar de situação por isso lá no 1 Coríntios 2 Coríntios 14 vai dizer que o demônio vai potencializar capacitar pessoas para que elas hajam desta forma então muitas vezes nós teremos pessoas que vão agir perto de nós às vezes nós não vamos ver a pessoa possuída pelo demônio porque o demônio também é astucioso muitas vezes ele não nos possui mas envenena a nossa alma coloca todo tipo de pecado todo tipo de violência todo tipo de acressão todo espírito de morte de destruição de roubo corrupção desonestidade de vícios de dependência vai colocando vai colocando dentro de nós e de repente nós já não não nos reconhecemos mais nem como filho de Deus nós não nos reconhecemos nem como filho de um da nossa família às vezes a pessoa não acha que não é mais filho daquela casa já não reconhece mais o pai não reconhece mais a mãe não reconhece mais os irmãos e começa a fazer violência contra a sua própria família ele começa a agredir sua família agredir seu pai agredir a sua mãe agredir a si mesmo se auto flagelar se auto destruir o demônio vai fazendo colocando veneno em nós e é triste porque você expulsar um demônio de uma pessoa que está possessa é uma coisa a gente consegue fazer com autoridade por que autoridade? porque autoridade Jesus é aquele que vive é aquele que escuta a palavra de Deus e a coloca em prática autoridade Jesus está em fazer a vontade do pai a vontade de Deus por isso ele é obediente ao pai e aí tem autoridade de mandar os demônios embora mesmo eu o padre que está aqui Deus nos deu a graça da gente expulsar os espíritos mas se ele e eu fomos redio desobediente nós não obedecemos nosso bispo nós não obedecemos as regras da nossa comunidade ele vai ter autoridade eu vou ter autoridade não porque o demônio sabe que eu estou em desobediência ele sabe dos meus pecados ele sabe das minhas misérias então para ter autoridade precisa estar vivendo uma vida de santidade também por isso que Jesus vai nos ensinar a viver a vida de santidade para que para que na autoridade eu expulse da minha casa o mal por isso nós confessamos nós arrependemos dos nossos pecados nós nos redimimos diante de Deus nós nos alimentando com corpo sangue alma divindade Jesus vamos tornando nosso corpo glorioso glorificado em Cristo alimentados para vencer estas provações e estas tentações malignas que vem contra nós para resistir porque o demônio sabe que você se alimentou do corpo e sangue alma divindade Jesus ele sabe quem é você ele te conhece ele sabe das suas fraquezas ele sabe do pecado que você repete ele sabe qual o pecado que ele deve colocar ele sabe daquilo que você gosta ele te conhece profundamente ele sabe daquilo que pode te alimentar ele sabe onde pode tocar no seu orgulho na sua vaidade no seu querer ele sabe o que pode pôr na sua frente para te seduzir ele sabe onde mexer na sua vida ele sabe onde mexer na minha na do padre ele sabe onde tocar na ferida dele na minha e ele está aí para nos perder as nossas almas e eu preciso a cada dia lutar como este homem como ele dizia vieste a nos perder filho de Deus eu sei quem tu és o filho de Deus que veio a este mundo então o demônio sabe que nós somos filhos de Deus que nós estamos neste mundo e que ele deseja nos levar para onde ele foi mandado embora para onde ele foi expulso então nós temos que aprender a cada dia saber resistir por isso Jesus nos mostra que a autoridade é alimentar da palavra de Deus dos mandamentos de Deus nós alimentar das riquezas das virtudes de Deus dos dons de Deus e cada dia mais estarmos revestidos de um homem bem-aventurado em Deus para viver a cada dia como vencedor que o dia de hoje Deus te dê essa graça para que nós também saibamos com autoridade mandar o demônio embora da nossa vida fecha teus olhos um instante vamos pedir essa graça hoje pedindo que o sangue redentor de Jesus nos dê esta riqueza que você não se sinta mais escravo de nada que você é superior aos anjos porque quando você está em Cristo você vence todo o mal você é um homem da glória de Deus uma mulher da glória de Deus porque quando nós deixamos nos encher do Espírito Santo nós fazemos a vontade do Pai com alegria nós servimos a Deus com alegria nós servimos a nossa casa nós estamos em família com alegria nós trabalhamos com alegria nós estudamos com alegria nós vivemos neste mundo com alegria porque nós sabemos que a nossa vida está confiada a Deus e Ele nos dá a graça de sermos vencedores de todo o mal que o Senhor nos conceda esta graça a cada dia para que a gente possa saber que em Deus nós temos toda a riqueza do céu para vencer o mal Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma